Quando invaso a varanda protegida, floria o aluendro, era uma glória. Agora tens ao sol do sul guarida, entre ervas nessa selva, era ilusória. Como a vã alegria sempre escapa, pular de galho em galho é o que me resta. Juntar as plantas no local do mapa, só sendo paraíso essa floresta. Em qualquer lugar sinto-me um estranho, assim que esse meu pé pisa no solo, a maior floresta encolhe de tamanho. Mas sem ser um carvalho verdadeiro, não seria um milagre meu consolo, sentir no espinho a planta por inteiro. lifebole, não seria um milagre meu consolo. Tudo bem, eu vou fazer um milagre meu consolo, em qualquer lugar. Obrigado.